Para a gente fazer o trabalho Eu ia até tocar nesse assunto aí A questão da pandemia Que foi uma das áreas mais atingidas Foi a área musical Como foi aí lidar nessa situação Na pandemia Cara, foi um misto Para mim Foi um misto de coisas boas e coisas ruins Obviamente As coisas ruins são óbvias Que foi ver gente morrendo Eu mesmo fui um que quase Vou para a pedra A gente postou, repercutiu também bastante Quando eu coloquei no Cadê de Notícias A humanidade sofreu muito com isso Sobre a questão econômica Lógico que foi ruim Para alguns mais do que para outros Você tem uma equipe Você tem uns músicos que trabalham com você Você chegou a demitir alguém ou não? Não, porque assim Na verdade a maioria dos que trabalham comigo Trabalham por contrato Não é CLT São freelancers Então a gente conseguiu segurar Mas eu consegui fazer eventos online Eu consegui fazer campanhas publicitárias Eu consegui fazer ações sociais Eu fui batendo o Faustão Então é isso que eu ia dizer Para mim foi um misto de coisas Assim, a gente se apertou Mas não passamos nessa cidade Graças a Deus Muitos músicos eu vi que passaram nessa cidade Mas eu não passei O que sofreu mais É aquele músico que trabalha na noite No barzinho Eu acho que esse sofreu bastante Exato, exatamente Claro Que a gente teve que se reinventar Assim Vamos lá Dizendo assim Sendo pragmático Eu vendi meu carro Primeiro porque não saia de casa Segundo que assim Você tem que encontrar as coisas que você precisa cortar A despesa Então a gente fez isso A feira Que era com 5 quilos de carne Só foi 3 Então assim A gente se adaptou E conseguimos viver Graças a Deus Mas muitos colegas Rapazes Sofreram E enfim Mas Agora O importante é que Os que sofreram Agora tem a chance de voltar E os que morreram Acaba que não se cuidou Eu mesmo me cuidei tanto E quase morro Então assim Graças a Deus Nós estamos aqui Você passou quantos dias Lá no hospital 8 dias 8 dias 8 dias Chegou a ser entubado Não 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 né Mas A minha me fez um medo lá Que Tinha um Um procedimento Chamado A VNI Que é Não É V V VNI VNI Eu acho que é Ventilação não invasiva Que é só A máscara aqui Uma máquina do lado Forçando a você respirar Meu irmão Quando bota aquele bicho aqui Parece que você está Morrendo afogado E aí Quando ela colocou Não aguento Não aguento Rapaz Fecha os olhos Se concentre Porque se você não conseguir Nós vamos ter que entubar você Aí eu Aí eu me tremei na braça Depois me dei Danada aí Aí fiquei O primeiro dia foi ruim O segundo dia deu pra ir Foram 4 dias De Esse procedimento Chamado Ventilação não invasiva VNI E aí E a medicação Todo dia Tem um diabo De um exame Cara Chamado Gasometria Quem conhece aí Sabe do que é Que é um Que ele Tem que acertar Tem que pegar sangue Da artéria Não é de uma veia comum E eu sempre fui ruim De achar a veia De achar a artéria Todo dia Eram Dois Dois exames Da Gasometria Foi um Foi sofrido Foi sofrido Não desejo pra ninguém aquilo não Mas tô aqui contando a história Música 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 Música